Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje vamos falar aqui então sobre mais uma função removida do GTA San Andreas Na sua fase aí beta do game Falo mais um porque aqui no canal tem uma playlist com todas as missões excluídas do jogo Funcionabilidades, missões secundárias e etc Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem e no final também algumas sugestões Cara, é muita elegância, confere lá depois Mas enfim, nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente sobre as missões de arrombamento que tem no game Ali logo no início do GTA San Andreas tu é ali apresentado esse tipo de missão com o Rider Onde a gente tem que roubar umas caixas de arma com ele Então a gente vai lá, rouba essas caixas de arma e vaza da casa do cidadão E logo depois aí então o GTA San Andreas habilita e é habilitado as missões de arrombamento Onde tu só precisa pegar o caminhãozinho e ir em qualquer casa praticamente do GTA San Andreas Que tu queira entrar e roubar ali a TV, o videocassete, o que for E tu leva pro caminhão e tal e tu ganha um dinheirinho A versão que tá ativada, finalizada no jogo é basicamente essa Tu entra na casa, tem variação aí as vezes quando tu entra dos moradores estarem acordados e tu tem que vazar Ou então tu lutar com eles, bater neles e pegar o beco Ou então não tem ninguém, você entra sorrateiramente, vai ali ó com espaços ninja pra ninguém te escutar Rouba a TV, rouba o que for e vaza E isso aí tu ganha um dinheirinho obviamente depois de vender as coisas lá que tu roubou E essas missões só podem ser feitas à noite e tal É realmente um minigame dentro do GTA San Andreas bem interessante Mas tem uma coisa que foi removida dessa parte do jogo Mais uma funcionalidade que a Rockstar gostaria de ter colocado na versão final E ela por alguma razão resolveu remover Nessas missões que eu acabei de citar agora pra vocês e detalhar Também teria a possibilidade de tu arrombar cofres Como ia funcionar? Como vocês estão vendo pelas imagens, tu ia entrar na missão normalmente de arrombamento Pegava a van, ia na casa de qualquer NPC aí, tu escolhia uma casa Entrava e lá tu ia ter ainda a TV, o videocassete pra roubar, caso tu queira E um cofre E no cofre não é simplesmente tu chegar lá, abrir e roubar o dinheiro e ir embora Ia ter um minigame, teria um minigame onde tu ia ali descobrir o segredo, a numeração do cofre A senha do cofre Então basicamente na ideia da Rockstar com o controle Tu ia ali usando o analógico e tal, até descobrir E o jogo indicar ali, ó Primeira posição, número 7, um exemplo Começaria com 7 Quarta posição, número 5, um exemplo Então o último número seria 5 Obviamente são 4 números né E depois de descobrir ali pelo toque e tal Com muita paciência, ia ali direitinho até descobrir os números Tu ia lá, colocava o segredo, a senha e o cofre ia abrir Se colocasse errado, obviamente tu não ia conseguir abrir né E dentro dele ia ter dinheiro, tu pegava o dinheiro e vazava dali Então isso aí era uma das coisas que a Rockstar gostaria de ter colocado no jogo e ela não colocou E como a galera sabe disso, obviamente pelos arquivos do jogo Tem texto, linhas de código no jogo Que a galera através desse modo, que eu vou deixar o link aqui na descrição Conseguiu ativar essa funcionalidade da forma que a Rockstar gostaria que funcionasse Tu consegue usar pelo teclado também tá Essas imagens aí eu gravei usando o teclado Eu vou deixar obviamente o link aqui na descrição Pra vocês conferirem o canal do autor e o link caso você queira baixar Também o mod e testar Mega recomendo se tu tá zerando aí GTA San Andres E quer ter uma interação maior Coloca aí essas missões né Essa missão especificamente, esse recurso no jogo Que vai deixar bem mais interessante as missões aí de arrombamento Como eu falei, tu tem que ter um pouquinho de paciência tá Bem paciência porque demora um pouquinho até tu encontrar ali E tal, o jogo indicar qual é a posição Lembrando, o primeiro número é a posição E o último é o número que é a senha né Então tipo 2, 7 A posição 2, 7 Entendeu? Vocês entenderam né? Deu pra entender né? O mod super interessante que precisa tá no teu GTA cara Tá tudo na descrição e comentem o que é que vocês acharam disso É uma pena que a Rockstar teve que remover né? Não só isso, diversas outras coisas que ela gostaria que tivesse no GTA San Andres Acabou não tendo Comentem aí claro a sua opinião Vocês curtiram essa ferramenta? Por que vocês acham que a Rockstar removeu do jogo? Comenta aí na versão final né? Pelo menos Não esquece de deixar teu comentário e conferir os outros vídeos A série, a playlist que tem completa aqui no canal Com tudo que foi removido do GTA San Andres Tá? Se é novo por aqui, se inscreve no canal Ativa o sininho que sempre tem vídeo todo dia Sobre a franquia GTA e o universo da Rockstar E a gente se encontra então no próximo vídeo Não esquece de deixar aquele like, aquele comentário E conferir as informações do autor na descrição Minhas redes sociais estão na descrição também Quem quiser me seguir lá na Twitch e no segundo canal aqui no Youtube Os links também estão lá Cara, vai lá que é pura elegância também Tem até bugs A gente se encontra então no próximo vídeo Tchau 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 Tchau